E aí meus amigos, estamos de volta, velho, tá com a cabeça meio inchada ainda pela derrota aí, frustrante dentro de casa mais uma vez pro Flamengo, parabéns ao Flamengo, tem um time bom pra caramba, inclusive hoje vai ter pós-jogo aqui no canal, vai ter pós-jogo, hoje tem Fortaleza e São Paulo, rodada decisiva aí pra quem passa na Copa do Brasil e tem Flamengo e Grêmio também que eu vim trazer aqui no canal e eu vou comentar, vou falar do Atlético Mineiro também, tá, que joga hoje contra o Fluminense, beleza? Eu quero saber o palpite de vocês, hein, deixa o palpite aqui embaixo que eu vou trocar ideia depois com vocês aí nos comentários quem que vai vencer e quem que vai levar isso aí. O jogo que tá mais aí difícil é o jogo do São Paulo, empatou 2x2 com Fortaleza, depois de ter abrido 2x0, o Fortaleza empatou, só que Fortaleza não vem muito bem no campeonato, vem de derrota aí, vem de derrota, o São Paulo também aproximando ali da zona de rebaixamento, não tá legal no campeonato, não tá legal, se eu não me engano tá um ponto da zona do rebaixamento, o negócio tá... e o Crespo, pelo visto aí, ele vai entrar com um time diferente, hein, ele vai entrar com um time diferente, com algumas peças novas aí, o Éder talvez jogue como titular, vamos ver como é que o Crespo vai armar o time do São Paulo contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, hein, lá em Fortaleza eu quero saber a opinião de vocês, quem é que vai levar, quem é que vai passar pra Copa do Brasil, hoje o Flamengo eu acho que passa, tá, na minha opinião passa, porque fez um placar absurdo, uma goleada contra o Grêmio, então pra mim não tem o que falar, o Flamengo passa. E pra mim o Atlético Mineiro também passa do Fluminense, Fluminense é um time muito meia boca, cara, sabe aquele time que não vai pra frente nem pra trás? Então é o Fluminense, é aquele time de meio de tabela, pra mim o Fluminense não passa hoje, foi eliminado, o Santos também foi eliminado já, o Santos também, meu Deus, hein, quiseram bater nos jogadores do Santos lá, do... o cara nem chegou, acho que se eu não me engano foi o Tardelli, foi o Tardelli, o Tardelli nem chegou, ele entrou no segundo tempo, o cara já tomou a pressão da torcida lá, tomou pedrada no carro, chute, quebraram o carro do cara inteiro, o cara nem chegou, velho, o cara nem chegou, então é uma coisa ridícula. Vamos ficar por dentro aí da rodada da Copa do Brasil de hoje, eu quero saber muito a opinião de vocês e o placar que vocês acham que vai dar hoje, belezinha? E vamos falar de uma coisa também, cara, que, puta, eu fiquei puto, cadê a porra do meu porrete? Deixa o meu porrete aqui, caso eu fique maluco, eu tenha que descontar em alguém. Cara, eu vi ontem lá, tem um jogadorzinho do Palmeiras aí, o jogadorzinho foi expulso contra o Flamengo, cara, é uma coisa que não me concebe, cara, como torcedor, eu falo assim pra vocês, aqui no meu canal eu passo pra vocês a visão de um torcedor, cara, eu sou um torcedor, eu sou um torcedor e um cara que gosta de futebol, tanto que eu não analiso outros jogos, outros equipes e tudo, eu sou um torcedor de boteco, cara, torcedor de boteco. Mas também, cara, não vem com putaria não, cara, não vem com putaria, não vem com palhaçada achando que o torcedor é idiota. Tem cara lá, você vê, o Palmeiras não tem comando nenhum de diretoria, esse cabeça de rola, ele não comanda nem a casa dele, ele não comanda, porque tá sendo uma várzea, cada um faz o que quer ali dentro, o cara é cabelinho. Eu não vou falar o nome do jogador, mas eu acho que vocês vão saber quem é, eu postei inclusive no meu Instagram, quem não me segue, me segue lá no meu Instagram. Tá, rei, PalmeirasTV no Instagram. Eu postei lá nos stories, cara, o jogador, ele me fez uma tatuagem da porra da perna inteira, de uma vez, me tatuou a porra da perna inteira. Tudo bem, tudo bem, quer fazer, faz, eu não tenho nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso, mas eu como torcedor, vou vir cobrar aqui e vou cobrar esses caras, esses acomodados do caralho, que eles vão, eles acham que eles podem fazer o que quiser, agora eu vou fazer uma pergunta. Como que o cara faz uma porra de uma tatuagem a perna inteira, a coxa e a perna inteira? Como é que o cara vai treinar? Como é que o cara vai se esforçar num treino? Porque eu tenho um monte de tatuagem, eu sei que essa merda demora de 10 a 15 dias pra cicatrizar. Eu tenho um monte de tatuagem, eu sei, eu tô falando propriedade. Como é que o cara vai me dar um carrinho num treinamento? Como é que o cara vai chegar firme num treinamento? Como é que ele vai se dedicar 100% num treino? Daí a gente vê, cara, foi expulso contra o Flamengo, foi expulso contra o Flamengo e vai fazer, passar 10 horas no estúdio fazendo uma tatuagem. Essa aqui é o comprometimento que alguns jogadores têm com a camisa do Palmeiras. Por isso que tá acontecendo o que tá acontecendo. Eliminação pro CRB, eliminação, porra, no Paulista pro São Paulo. Pra mim, perdeu pros oito primeiros colocados. Não conseguiu ganhar de ninguém os caras que tão brigando pelo título. Confronto direto, não ganhou de ninguém. Se eu não me engano, ganhou só do Bragantino. De resto, perdeu pra todo mundo e empatou. Nos últimos cinco jogos, quatro derrotas. E eu tô errado no que eu tô falando aqui? Errado em cobrar esses caras? Coisa que muitos caras não têm coragem de vir pra frente da câmera pra vir trocar ideia e tentar pressionar aquele cabeça de rola pra fazer contratação? Dar um pé na bunda desses acomodados aí? Porque esses caras nada mais que são, são acomodados. Como é que faz uma porra de uma tatuagem da perna inteira? Cara, faz nas férias, caralho. Faz nas férias. Agora o cara não vai jogar a próxima rodada e vai treinar como com aquela merda? Vai treinar como? Com aquela merda arde pra caramba. Se eu não consigo dar um carrinho, se eu não consigo nem correr. Porque a perna dói virado na porra. E aí? Eu tô errado como torcedor falando aqui? Então é isso, cara. Pra vocês verem o comprometimento, comprometimento dos jogadores de hoje. Desses caras. Eu não vou falar o nome nenhum, mas muita gente já sabe quem foi expulso contra o Flamengo. Quem que foi expulso contra o Flamengo já foi direto pra fazer porra de tatuagem. Tá? Sem comprometimento nenhum com a camisa do time que paga ele por mês. Espera a porra das férias pra ir lá fazer essa merda. Espera a porra das férias. Porque você como jogador de futebol, você como jogador de futebol, você tem que ter comprometimento. Comprometimento, tá? Comprometimento. Com o seu corpo, principalmente. Tá? E se vocês acham que eu tô falando alguma besteira, alguma coisa errada aqui, querendo cobrar comprometimento desses caras aí que ganham milhões por ano. Vocês podem falar aqui, tá? Então deixa o comentário aqui. Eu quero saber o que vocês acham aí dessa parada aí, desse jogador aí. Dessas atitudes aí. Cabelinho. Tatuaginha. E isso aí influencia dentro do campo. Influencia. Tá? Porque eu tenho tatuagem e eu sei como é que é que funcionam as paradas. Você demora de 10 a 15 dias. O cara vai dar miguezinho no treino? Vai dar miguezinho pra correr? Tá? Isso aí não cicatriza da noite pro dia, não. Tá? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, se você gosta aqui das opiniões do canal. Se inscreve, meus amigos. Se inscreva. Vamos chegar a 15 mil inscritos aqui no canal. Ajude aqui no canal. Então se inscreve. Se você gosta das opiniões aqui, se inscreva no canal, meus amigos. É muito importante. É muito importante que vocês se inscrevam, que deixem o like pra alcançar mais pessoas. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Pra gente falar pra mais pessoas, pra gente atingir mais pessoas. Mais palmeirenses, mais seja lá de outros times que eu falo aqui no canal também. Tá? Se você gosta aqui no canal, se você gosta da minha pessoa, se inscreve aí pra gente acompanhar. Beleza? Então acho que é isso aí. Hoje tem pós-jogo no canal, tá? Não se esqueça. Depois que acabar o jogo das 9h30, eu vou falar aqui dos dois times. Então é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. E tamo junto, hein? Ó, eu tô de olho, hein? Eu tô de olho, hein? Eu tô de olho, hein? Jogar dosadas sem vergonha. Jogar dosada descomprometida. Eu tô de olho, hein? Eu tô de olho, hein? Jogar dosada descomprometida.